Salve galera, como todos sabem eu queria trocar de moto né, acabei comprando outra Vendi a XT pro Said, imperador 1000 grau e achei uma nave nova lá na minha cidade mesmo Vou mostrar a nave pra vocês agora, rapaziada tá esperando lá no posto lá Tô vendo se eu chego por último pra fazer a surpresinha pros caras Que os caras não sabem qual moto que é ainda né mano Então vou mostrar a nave nova pra vocês aí Aí rapaziada, essa é minha nave nova, Kawasaki G750 Que Deus abençoe todos os rolezinhos, cê tá doido Ó o escapezão, a Kaprovic E tem aquele tal daquele DB Killer que fala Dá pra tirar aquele miolinho ali, será que vai fazer mais barulho ainda? Cê tá doido E aí rapaziada, fala pra mim, o que vocês acharam da nave nova aí? Dá uma ligadinha nela aqui pra vocês verem como é que é O barulhinho E essa é minha nave nova rapaziada Bora colar lá no posto agora que ele vai pra Porco Feliz tomar um café da manhã Tamo junto, é nóis Bora, começar mais o rolezinho, daqui é modelo Sentir do Porto hoje Olha ele aí, Orneton do Santa Cê é louco a chuveira Hoje só os foguetão do role aí, cê tá doido Só de Orneton tem três aqui, mais louco que não vai trombar no caminho Ah porra, primeiro rolezinho com a moto Ah porra, cê é louco mano O bagulho é sinistro Só esse retrovisor aqui que eu não vou conseguir enxergar muito bem Tem que dar uma ajeitada nele depois E a moto nova é essa rapaziada 10, 750 E baixa da boneca, sentindo o Porto feliz hoje Já foi nesse rolê uma vez já, da horinha lá Ali perto do presídio Chegar na pista o bagulho fica louco meu parça Cê tá doido Olha aí ó, quantas motos no role hoje 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motos E mais duas esperando nós lá em Itu É a famosa Branca de Neve E mais um parceiro de umas 800 se eu não me engano Essa moto aqui são seis marchas né mano Não posso esquecer disso, a X-Tera 5 só Ai, o Orneton do Santa já sai no grau Piché doido Vamos ver aqui como é que tá o retrovisor Tá menino O bagulho dá pra caralho tio, cê é louco O bagulho é um foguetão maluco Tá porra Morre, chora boneca Olha ele aí O Orneton do Santa Inscreve no canal do parceiro lá rapaziada Hoje até o alemão da Hort vem com nós Ah, porra doido Ah, porra doido Ah, porra mano O bagulho é louco, véi É o famoso foguetão da NASA Foi um bagulho louco, mano Deus abençoe nosso Brasil Que hoje o foguetão vai ser sinistro Ah, porra, marcha na boneca Rapaziada aí, peso Daquele modelão Tem mais uns dois, três pra trás ali ainda Espera rapaziada, mano Esse capacete aqui tá um pouquinho largo Vou ter que comprar outro capacete Ai, Ticão, Ticão é as noites, mano O bagulho é sinistro, meu parceiro Botou nada pra caralho Nem sei qual marcha aqui tá mais, mano Tô perdido aqui O bagulho é louco Olha aí, tô no centro, véi Malucu doido Vamos pegar aqui, ó Sentindo o por feliz Olha, bicho é doidão, mano Viu passando reto O Hornetal do Santa Cê é louco, cachoeira Viu passando reto, caralho Olha ele aí, olha o alemão aí Ticê é doido Aqui é só os youtubers no final Ah, porra, doido Ah, porra, doidão Tamo chegando ali na frente da Heineken O Jé tá esperando nós lá, pode crer E marcha na moleca Hoje tá indo moto pra caramba, hein Cê é louco, cachoeira Da hora, rolezinho Olha o foguetão danado, parça Cadê o Jé? Cadê o Jé, caralho? Era o P tá aqui esperando nós Ô, lesi, hoje tá como? Daqui é modelão, hein Será que ele tá ali na frente? Eu não tô vendo ele Tá esquentadinha nos pneus, né, cachorro Ah, porra Tá hora de ficar pra trás Você filma todo mundo, né, mano Caxe de ter eu ficava um pouco pra frente De vez em quando Aí os caras passavam e sumiam Depois eu ia atrás E ficava na frente novo Radarzinho aqui Mas acho que seu radar nem funciona Aí sim Pega a plaquinha aí, ó Vai, Ticão Vai, Ticão Pornetão Merri, filho Cê é louco Bora, cachorro E essa placa aí E essa placa aí A brancada de neve ali Ah, porra, dois É tão monstro, hein, parça Ah, porra, viado É toda a monstro, hein Vamos abusar muito não, né, rapaziada Primeiro rolezinho meu com a moto Vamos conhecer um pouquinho a moto Tá ligado? Valcão é um sombretão da NASA, hein, meu parceiro Vai lá com você Valcão é louco Vão me cause Valcão é louco Vamos ver a saída da nossa roda e vamos embora, daqui é o Alemão. Esperar o Alemão. A Rorte do Gê é passando as passas. Por isso que ele tinha mexido nela ainda. Vamos ver se ela fosse essa passas. Esperar o Alemão lá. Eu levei com nó e ele não me abandona os parceiros não. Vamos dar um pé guia só para chegar lá perto dos caras agora. Ah porra, o bagulho está nos lentinhos fácil mano. Espero que o audio esteja bom por causa do vento. Os caras estão acelerando o ponte hoje em. Será que o parceiro? Está aquela caixadinha no tanque ó. Vai puxar na boneca. Da cor para baixo e fora o gado rapaziada. O bagulho é louco. O bagulho é louco... Esse banco ele está escorrendo mano. Se eles passaram alguma coisa nele... Se ele pode sei lá. Olha só, fica louco, hein, rapaziada Ó, tu é louco Bora Bora, rapaziada Vai chorar a boneca, deu uma ajeitada no microfone aqui Ele tá muito pra baixo Eu acho que ia pegar muito vento Ó, alemão Bora, alemão Vai chorar a boneca, cachorro Olha aí o bonde, rapaziada em peso Ah, porra, doido Os caras estão tirando um peguinho aqui, ó Tá chamando pega Ah, porra, viado É, já Não deu pra você não, parceiro Não deu pra você hoje não, hein, parceiro A gente vai entrar aqui, porra, rapaziada Eu acho que é por aqui que vai Eu acho Dessa vez não deu pra Branca de Neve Cê é louco Ó, o cara passou, já passou, não tô sempre, tava lá, pois você consegue correr O bagulho é sinistro Não deu, não deu, ó Só pedra que voa, mano Ficar atrás é foda por causa disso Aqui ó, esses dois aqui tem rivalidade, hein Esses dois é foda É a Branca de Neve e a Barbie Ah, porra, viado Os caras vêm acelerando Olha o guardinho ali Ele era, doido Ah, porra, mano Esse cara é foda Foi acelerando, mas é, é louco Esperar um pouco da rapaziada ali que tá pra trás Ah, porra O bagulho é louco, mano Olha ele aí Moto pra caralho hoje, hein Moto pra caralho Ah, porra, o lesão está da hora, hein, cachorro Olha a Branca de Neve, hein O lesão está como hoje Daqui é modelo Tá louvada, doido Oi, Jabá Jabá veio no rolo, é com o lóis hoje Não ia vir, veio só pra ver a moto Aí sim Tamo junto, Jabá Daqui é modelão Ah, porra Vou tirar esse TB Killer aqui O bagulho tem que berrar um pouquinho mais alto, mano Não tá tão alto assim, não Fui dar um grauzinho, mano Bati o saco no tanque Não tava filmando essa parte aí O bagulho sobe fácil Você é louco, meu parceiro Vou até parar com isso Que senão vai acabar estourando o retentor da bengala Aí chora Aí rapaziada Se liga o rolezão O rolezão pique rural de novo Fala, né Tentando puxar no grão Ah, porra O bagulho é doido, meu parceiro Mota que é um foguetão, hein Foguetão da NASA Manda pra caralho Bombadinha logo à frente ali Acho que a gente tá quase chegando no rolezinho também Um pouquinho mais pra frente ali já Quando a gente vai tomar um café da manhã, pode crer Hoje a gente vai ver várias motas, hein Oi, Betão Fica 07 Olha o Barbie aí 1.800 Olha aí a branca de neve E ali já, rapaziada Que nem vai encostar Ah, porra Doido Negóis de fazer barulho Olha o tanto de modo no rolez E ali já, rapaziada E ali já, rapaziada O borracheiro O amigo do borracheiro O cunhado do borracheiro Aquele que nem passou ali atrás ali na garganta de borracheiro Libera ela, põe ele pé Aí joga uma água Ah, mas acho que não pegou não Pera aí, não mexe Aí não pegou não Acho que não pegou não, cara Cê tá doido Aí a boca não é boa, viu Nossa Passou na merda Passou na merda Ai, ai Ah, porra Olha o tanto de moto no rolez hoje Doze motos Os caras veio pra porco ferido Não deu dez minutos, rapaziada Esse cara é doido Ah, quem que cê tá prendendo esse porra de água aí? Jogando no seu pé, cachorro Cara, tem que trazer água pra colocar na moto, caralho Água, ó A moto tá bebendo água agora? Isso aqui, ó Não dá pra saber o que bebe mais É água e a gasolina, hein Deu, meu milho Agora ela vai ter que andar com uma garrafa pet Cheia d'água Gasolina vai vir Mas tem que empurrar pro poço Agora tem que andar com uma pet Cheia d'água Uma pet de água E uma de óleo, mano Cadê? Cadê? Tá apagando já Não dá pra ver direito Olha lá, olha lá A gente é doido, velho A gente é doido mesmo, mano Falhou uma vez O cabelo já cresceu já, pô A gente dá pra ver, mano Achei que cê ia raspar Depois eu fiz o bagulho só pra postar mesmo Deixou mesmo? A gente é doido, cara A próxima meta é tatuagem A próxima meta é tatuagem A cara é doido mesmo Bora, voltar pra casa agora Deus abençoe nessa volta Tchau, tchau 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 Tchau